Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada acabou de ser liberado a parte 2 dos desafios dessa primeira semana. Essa primeira semana desse novo capítulo teremos duas partes de desafios, tá? Ou seja, nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês para resolver a segunda parte. Vamos lá. O primeiro desafio é para você pousar no Penhasco Praiano, em Fontes Salgadas e também na Doca Desleixada. Então, né, são três locais do mapa, basta pousar, você não terá dificuldade em resolver. O segundo desafio é para você se esconder dentro de esconderijos em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Bom, esses esconderijos são basicamente os fenos, aqueles bolinhos de fenos bem grandes, assim como esse aí que estão mostrando no vídeo. Você pode se esconder dentro dele, né, ele fica principalmente localizado lá na Fazenda Frenética. E outro esconderijo se trata daquele lixo bem grande, assim como esse aí que estão mostrando no vídeo, você pode se esconder dentro dele também. E bom, para encontrar o lixo ou até mesmo o feno, não é muito difícil, tá? Eu já estarei mostrando na tela os locais onde tem fenos e lixos para você se esconder. Muito de boa, né, tem muitos no mapa, você não terá dificuldade. Lá na Fazenda tem muitos fenos, né, principalmente, é claro. E no resto do mapa tem vários lixos para você completar o desafio também. O quarto desafio é para você eliminar oponentes com rifle de precisão. A famosa Sniper, apenas dois oponentes, um desafio bem de boas. Outro desafio é para você ficar agachado até 20 metros de distância dos oponentes, por um total de 10 segundos. Ou seja, você é um oponente perto de você, você se agacha, né, por 10 segundos. Não precisa ser 10 segundos seguidos, acho que pode ser, tipo, 5 segundos, aí depois de 5 segundos, tá ligado? Que você completa o desafio. Outro desafio é para você causar dano com pistola a oponentes que entram de dano. Também é um desafio bem de boas. Outro desafio para você vasculhar caixas de munição na mesma partida, 7 caixas no total. É o seguinte, ainda estamos explorando, né, aqui esse mapa novo do Fortnite. Então eu não tenho aqui o mapa para vocês dos locais dos baús e das caixas de munição. Mas não vai ser difícil você completar, só o seu jogador do quipto mútuo, cair no local, né, que não tem ninguém. Com certeza você encontra aí 7 caixas no total. Bem facilzinho, né, para completar esse desafio. Outro desafio, para você eliminar um oponente a 50 metros de distância ou mais, apenas um oponente, para você sobreviver a fases da tempestade, 10 fases no total. Não precisa ser na mesma partida, ou seja, é só você jogar, né, aí umas 5, 6 partidas que você completa o desafio bem de boas. O penúltimo desafio, para você causar dano em menos de 10 segundos após você sair de um esconderijo. Ou seja, você se esconde aí num feno ou numa lata de lixo bem grande. Quando você sai, você causa dano nos oponentes. No caso, 150 de dano no total em menos de 10 segundos, né, para você completar o desafio. E o último desafio aqui da parte 2 dessa semana 1, é para você encontrar a letra O na tela de carregamento da água. Que no caso, é essa tela aí, mas que você libera completando 8 desafios dos que eu acabei de citar, tá ligado? Quando você liberar essa tela, você encontra a letra O, exatamente nesse local onde eu estou mostrando o vídeo para vocês, no caso. Lá no Penhasco Praiano, tá ligado? Onde tem aquele restaurante do Peixoto, logo atrás do restaurante, um pouco embaixo, ali onde tem umas pedrinhas, tá ligado? Exatamente no local onde eu estou dançando, você encontra a letra O sem dificuldade nenhuma, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato também. E é claro, né, mande para um amigo seu para ele completar os desafios o mais rápido possível. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!